Fala pessoal, tudo bom com vocês? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo, um conteúdo pra vocês, melhorar a saúde de vocês. E nesse vídeo eu vou estar comentando uma dúvida que me fizeram, que é o seguinte, eu posso suplementar vitamina D e tomar sol ao mesmo tempo? Ou seja, você quer criar uma rotina de tomar um banho de sol e você já suplementa? Ou vice-versa, você já tem uma rotina de tomar banho de sol e você quer começar a suplementar? Pode fazer os dois? E a resposta mais simples, direta e rápida é, pode. Daí se você já quiser sair do vídeo, tudo bom, você já tem a informação necessária. Agora se você quiser entender o porquê, fica até o final, mas se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostar, deixe o seu like e claro, compartilhe pra ajudar as pessoas que você ama também. Porque é o seguinte, se você já esteve presente em alguma palestra minha, se você é aluno do meu curso ou se você já me acompanha aqui há mais tempo, já assistiu alguma das minhas lives também que já estão postadas, você já viu e entendeu que, se você é uma pessoa que ainda não toma sol e que nunca suplementou vitamina D, você fatalmente tem nível de vitamina D abaixo de 30 nanogramas por ml, que está dentro dos níveis normais, mas está absolutamente longe, há anos luz, do que seria o nível ótimo, que é acima de 80. E aí, qual que é o impacto disso de fato na sua saúde, na sua qualidade de vida? Primeiro, maior risco de doenças cardíacas, maior risco de demência, maior risco de Alzheimer no decorrer da sua vida, aos anos finais de vida, maiores problemas de saúde, distúrbios emocionais, depressão, ansiedade, falta de concentração, de foco, entre inúmeros outros problemas, insônia, distúrbios metabólicos, ou seja, maior risco de diabetes, esterotose hepática, entre outros problemas, enfim, inúmeros problemas, até porque a vitamina D atua em mais de 10% do nosso genoma, do nosso DNA, ou seja, mais de 2 mil genes são ativados ou desativados, influenciados diretamente pela ação da vitamina D. E se você é essa pessoa, você tem esses níveis abaixo de 30. Eu já comentei em algum momento, em algum lugar das minhas redes sociais, que acho que está no destaque as respostas. Se você, na verdade, todas as pessoas que eu vi, apenas duas que não suplementavam, é que não tomavam sol, tinha vitamina D ali de 32, 36, mas mesmo assim, níveis de deficiência gravíssima, considerando os níveis ótimos. Então, qual que é o panorama? Se você é uma pessoa que quer ter as duas situações na sua vida, suplementar e tomar sol, eu recomendo, até porque, para a extrema, mas a extrema maioria das pessoas que passar a tomar sol, ainda assim, não irão atingir os níveis ótimos só com banho de sol. Pois é o seguinte, inclusive no webinário, que tem lá dentro do meu curso e nas palestras, eu comento que, por exemplo, eu, quando eu fiz o exame de vitamina D, durante a pandemia, para ver como estavam os meus níveis, sabendo que a vitamina D ajudaria a fortalecer a imunidade, meus níveis estavam de 41 nanogramas por ml, exatos 41. E qual que é a questão? Eu já estava mais de um ano tomando sol, no mínimo, de segunda a sexta. Isso que, na maioria dos fins de semana, eu tomava também no sábado e no domingo, a não ser quando eu estava viajando, ou por algum outro motivo, não desce. Mais, ou seja, seis, sete vezes por semana eu tomava sol e, mesmo assim, estava em 41. Tem pessoas que conseguem atingir os níveis de 50, de 60, que já seriam bem satisfatórios, a grosso modo falando, só com banho de sol. Pouquíssimas pessoas atingem lá 70, 80 de vitamina D só com banho de sol. Tem aquelas que atingem, ou seja, nesse caso, não precisaria suplementar. Mas é raríssimo. Via de regra, nove de dez pessoas vão ficar ali 40, 40 e alguma coisa só com banho de sol. Então, sim, é altamente recomendável tomar o banho de sol e suplementar a vitamina D de forma conjunta, de forma associada. E isso vai impactar, vai acelerar o tempo de otimizar os seus níveis. Ou seja, se você está com 23, 17, 15, 12, você começar a tomar banho de sol e suplementar é questão de um mês, dois meses, no máximo, claro que depende da cor da sua pele, do tempo que você vai ficar exposto ao sol e da dose que você estiver suplementando. Mas, em geral, de um a três meses, no máximo, você vai estar com os níveis ótimos de vitamina D. E aí você vai sentir a diferença clara e direta na sua qualidade de vida, na qualidade do sono, entre inúmeras outras questões. E aí, beleza. No mais, é isso, gente. Respondi a dúvida aí que me fizeram um tempo. Posso suplementar a vitamina D e tomar sol junto? Sim, pode. Tudo bom? Se qualquer dúvida que tenha ficado, deixe nos comentários, eu estarei respondendo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que você ama. Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança.